Rapaziada, bora conversar com ele logo, pô. A gente não pode perder essa oportunidade. Cadê ele que eu vou refrescar ele? Salamaleco, pô, bora! Mas é pra continuar esperando? Não, cara, bora logo também? Não, cara, enche o pneu lá pra ficar bonito na sala de troféu, cara. É parceirinho, firmeza? Ih, qual é, balão caicai, sobe? Trouxe uma tropa aqui pra gente trocar uma ideia. Ih, cadê, rapaziada? Ih, cara, isso aqui é assalto de gangue? Que isso, carioca com medo de assalto? Ih, cara, e lá onde eu moro, se assaltar, já sabe. Eita, mole... Ah, qual é a real? Vem me roubar o Marcel não, né? Não, pô, lá não tem vácuo pra jogador aposentado. Ih, caralho. Pega a visão, cara, hoje tu pode virar herói nacional, pô. Tu pode continuar mantendo a paz mundial. Meu Deus, eu vou ganhar o campeonato internacional? Não, calma, eu tô pedindo uma ajuda, não é pra tu fazer um milagre. Ah, tá. Tu tem que ganhar do Varmingo hoje, irmão. Pô, quatro vídeos seguidos vai ser histórico, cara. Ah, pô, é pra eu ganhar até essa Guanabara, pô. Isso, Flusão, consegue essa pra nós? Instituto Sexinho, pagou outra Série B pra você. Ah, mas o Eurico já se foi, cara. Ah, dinheiro que não falta, né? Pode deixar que eu vou ganhar, rapaziada, pode esperar. Ah, não, pô, eu tô pedindo pra eu esperar, cara, eu tenho Champions, rapaziada. Não, cara. Esse cara é engraçado, quer me beber? Pode ser o de uva, eu acho melhor do que o de laranja. Segura, rapaziada, que o Flamengo tá vindo, bora se esconder. Bora, bora. Ah, Flusão, seu maior terror chegou, o terror do Rio tá aqui, eu vou acabar com você. É mesmo, e a sogra vai bem? Esquece isso, rapaz, tu vai conhecer o inferno. Ih, esse inferno eu conheci e não tem nada de mais. Salamaleia com o cheirinho. Que? Deu vale, é o real? Preparado pra chorar de novo? E o Sinistra tá aqui, fi. Ah, cara, que vacilo, pô, mais tarde eu te vejo no Maracanã, SLC. Tu vai ver, eu vou pegar minha bike e acabar com você. Boa, tu viu, mané? Pô, muito bom, mané. Aí, rapaziada, agora eu vou meter o pé, valeu. Valeu, tropa. Valeu, rapaziada. Salamaleia com o cheirinho. Valeu. Rapaziada? Rap... Rapaziada? Puta, eu ainda tenho que esperar aqui, cara?